Vou rodar a Taric, que já tem o Deer. Tomara que venha a Zillian. Tô e vem. Ele tá pedindo pra trocar comigo. Chegou. Vou trocar não. É a terceira já, de Aurelio? Tá pertinho? Não, não. A gente vai trocar comigo. Dá pra me rodar, mas... 3 segundos, 3 segundos. Já era. Nem troca. Vamos ver o que vai rolar agora aqui. Fica pra minha main, hein? Bicho, o time dos caras tá foda, hein, mano. Olha. É. Nem dá, não dá, mano. Pura stun. Pura stun. Pura stun. Syndra e Veiga. Já era. É GG. Hahaha. Vamos pensar pelo lado bom, vai. Mas vai ganhar. você vê quando ta falhando cara Fiddler 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 é cotoco também Curva é chato pra caramba Fururururururuu Furururu Não ta impactando ai Ixi a Aurelion Aurelion Campeão mais bonito eu acho O que eles criaram é esse daí, a Aurelia É muito top A gente tá sem a Aurelia em Tá, ele não carregou não Ele não carregou Eu sou muda, ninguém me escuta Ela não tá risada, não tem nenhuma animação, nenhuma interação, nada Eu acho que vou deixar você O cara aqui tem não Não, ele não carregou não Olha isso, meu deus do céu, eu quase morri Meu deus do céu Está no meio da rota Furecão 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 Só para ajudar a nuestra-1 Drogativa Tomei o stun de fazer nada Ai cara Isso aí caiu lá embaixo na montanha Tá mais ecoado, esperar pra ver se essa Aurélio volta Ele quitou na maldade mesmo Ninguém trocou com ele e ele quitou Ele foi surround e espéi Ele foi de novo Esse aqui vai ser um dos Mas o cara também era de boa E aí O caso de espíritu Vamos lá. Vai no Veigler, ele é papel. Vamos lá. 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 Tem o ultim Ficar nesse... Nesse esquema aqui Nesse esquema aqui Quase Boa Boa Quase Boa 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 Será que nós vamos ganhar cara? 4 contra 5? Eu preciso morrer mano. Eu também, estou com 4 mil já. Vai para cima. A gente precisa morrer. Belezinho, maroto Não sei se eu faço bota de resistência mágica, se eu faço cajato, vou fazer cajato Vou comprar uma bota Não sei se eu tenho Não sei se eu faço Não sei se eu faço Boa Só avançar Avança 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 Está travando aqui Não sei se eu faço Avança 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 Tô travando aqui, tá louco Tem um ult, hein Tô travando, tá louco Hã? Tô ficando sem mano Tô ficando assim, tava morrendo mesmo Não entrou muito não, pra piada Wow. O que é isso? Ascinda! Vem e depois correu! Ascinda, Ascinda, Ascinda! Vem e depois correu! Tô vivo em 2, 1, 0 Vivo 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 Cinal Vivo Vivo Bora aqui, dá, bora aqui Não, não, não Ouuu, quase pega essa ult. Que garacinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mano, ta jogando o filme no filme 5 contra 4, que vergonha se eles perderem Eu desinstalaria o jogo É até mais divertido Errou de novo a ult Essa gente, tá ansiosa essa gente E aí Eita, eu nem saio de cara Morri Já era Já era Mas aqui não da fugir não Dá sim, dá sim Super Minion, dá sim Já era A gente fica muito mais rápida Quando estoura, né? Tá Se for no banheiro que eu pergunte, dá 2 minutos Nossa, os caras sofreram pra ganhar Desenstalou o jogo, pô Não Tava 4 contra 5 Bora outro, bora outro, bora outro Deixa eu reportar esse horário Tchau 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 Tchau